Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Amadeu Albregaria, eu queria saudar o PSD por nos dar mais uma boa oportunidade de discutir aquilo que aconteceu durante este ano na área de educação. E nada melhor do que comparar como é que começámos o ano e como é que terminámos o ano. E relembrar que há coisas que quando são más e acabam é fácil esquecer que existiram sequer, mas relembrar que começámos o ano com a possibilidade de enviar para a requalificação docentes das escolas e que isso acabou. Relembrar que começámos o ano com a Bolsa de Contratação de Escola a lançar o caos nas contratações das escolas, que havia escolas a meio do ano sem professores porque a Bolsa não permitia contratar professores a tempo e que isso acabou. Relembrar que começámos o ano com a existência de uma prova de humilhação para os professores que apenas servia para mascarar o desemprego dos contratados e que isso acabou. Relembrar que começámos o ano com exames no quarto ano e no sexto ano cuja utilidade pedagógica continua por provar e que isso acabou. Relembrar que começámos o ano sem cumprir a lei relativamente aos contratos da associação e que finalmente se está a cumprir a lei. Relembrar que começámos o ano com salários em atraso com escolas de ensino artístico, com a corda na garganta e isso finalmente está resolvido. Relembrar que começámos o ano com obras paralisadas e sem planeamento de quando é que recomeçariam e que até isso já começámos a planear. Relembrar que começámos o ano a achar que havia 30 mil alunos a quem a escola não tinha nada mais a dar e portanto poderiam ficar em vocacionais que o seu percurso escolar era um gueto e que isso também vai acabar. E acabámos este ano sem nada disto, com promessas de um futuro melhor, promessas de iniciar o próximo ano melhor do que este, inclusive com manuais escolares gratuitos para o primeiro ano do primeiro ciclo e acabámos o ano sem caos. As notícias do caos anunciado eram manifestamente exageradas. Não só isso, como nós conseguimos finalmente ao fim de tantos anos de estrangulamento que a sociedade, que o país saísse à rua para pensar a escola pública, que se mobilizasse pela escola pública. A escola pública voltou a ser um fator de mobilização da sociedade e isso nós temos todos que saudar, porque é muito importante que o país pense a escola pública e se importe com a escola pública. E agora que vimos que o caos não existiu, acho que já é tempo de parar de encher de vans palavras muitas páginas e começar a pensar no futuro. E o futuro só pode ser um futuro de tranquilidade. E é em nome dessa tranquilidade, no início do próximo ano letivo, que eu gostava de apelar aos grupos parlamentares da direita que não alimentem a ideia de que é possível matricular as crianças que estavam em colégios de associação com contratos de associação nas escolas, mesmo que o governo já tenha dito que não vai haver vagas. Porque isto sim pode criar um caos desnecessário que só vai prejudicar os alunos. E, portanto, não alimentem a ideia de que é possível chantagear o governo desta forma, matriculando os alunos, apesar de não haver vagas com o contrato de associação.